Olá, pessoal! Eu sou a professora Isa Novas e eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre releitura. Será que vale a pena reler um livro ou eu devo sempre ler um livro novo? São algumas perguntas que pairam na cabeça de algumas pessoas e eu vou tentar apresentar para vocês mitos e verdades sobre a releitura de livros. Para começar, eu vou responder essa pergunta de uma maneira bem breve e objetiva. Sim, para mim vale muito a pena fazer releitura de livros e eu vou tentar aqui dar alguns motivos para que você também faça a releitura de alguns livros que você goste bastante. Você pode estar pensando, mas eu já sei o final da história, não vou me surpreender e eu pergunto, será? Eu tenho certeza que você sempre vai descobrir coisas novas lendo o mesmo livro. Parece estranho, né? Mas eu vou dar um exemplo. Vamos pensar assim, tem um livro de mistério, aconteceu um assassinato e o livro gira em torno da revelação de quem é esse assassino, que geralmente acontece só lá no final do livro. E na releitura, você percebe que o autor, durante todo o livro, ele deu várias pistas que nessa primeira leitura acabaram passando despercebidas por você. E agora, nessa segunda ou nessa terceira leitura do mesmo livro, que você vai decifrando essas pistas junto com o autor. E isso é muito legal. Um outro mito muito frequente sobre releitura é Vou perder tempo. Será? Bom, quando você lê o mesmo livro mais de uma vez, você acaba se tornando especialista naquela leitura. Você vai além da visão superficial do livro. E o aprofundamento, gente, ele não pode ser visto como sinônimo de perder tempo. Nós vivemos hoje em dia numa sociedade que está cada vez mais superficial. Ninguém quer perder tempo com o aprofundamento. E quando você decide fazer o oposto disso, que é justamente se especializar em algo, você acaba se destacando na multidão. Porque a sociedade hoje parece que tem uma necessidade constante de absorver mais e mais conhecimento e cada vez com mais rapidez e agilidade. Por exemplo, você está assistindo a esse vídeo com a velocidade ampliada? Pois é. Parece que nós estamos, assim, numa corrida por conhecimento. E essa rapidez está fazendo as pessoas ficarem sempre na superficialidade de tudo. Então, a releitura nos traz esse aprofundamento, esse algo a mais, que é muito interessante. E agora você deve estar se perguntando, então eu devo reler todos os livros? E a resposta é não. Claro que não. Você vai reler apenas aqueles livros que chamaram mais a sua atenção. Aqueles livros que cativaram o seu coração. Que você, por acaso, em algum momento da sua vida, você leu, gostou muito. E você vai revisitar essa leitura. Você também pode reler aquele livro que você terminou com um ponto de interrogação na cabeça. Sabe aquele livro que você termina e fala assim, bom, eu acho que eu não absorvi tudo do livro, ele ainda tem algo para me ensinar. Então, esse livro você deve colocar na sua lista de releitura. E um ponto um pouco polêmico que eu vou falar agora é sobre a releitura de livros abandonados no passado. E que agora, anos depois, você mais maduro ou mais madura, você pode, então, revisitar essa leitura. Nós passamos, às vezes, pela escola, né? Às vezes, não sempre, né? Quem que passa, às vezes, pela escola? Todos nós passamos pela escola, por exemplo, né? E lá na escola, por conta do vestibular, a professora pediu para você ler um machado de Assis, por exemplo, né? E o machado de Assis foi traumático naquela fase da sua vida. Bem, estou dando só um exemplo, tá bom, gente? Então, vamos imaginar que o machado de Assis tem sido traumático para você. Então, o que você vai fazer? Anos depois, já mais maduro ou mais madura, você pode dar uma chance para esse livro. Porque, aliás, se todo mundo fala que esse livro é bom, poxa vida, deve ter alguma coisa de bom, né? Então, alguns anos depois, sei lá, cinco anos depois, dez anos depois, você dá uma chance para esse escritor, né? E conhecê-lo um pouquinho mais. Mas eu estou citando aqui o machado de Assis, mas isso pode acontecer com qualquer livro que você já tenha abandonado na vida. Tá bom? Então, é isso. Espero que as minhas dicas tenham ajudado. E vamos, então, reler mais livros, tá? Eu acho que o legal é o equilíbrio. Ler livros novos e reler aqueles que são cativantes, que nós temos algo a mais para aprender, né? Ou até que nós queremos dar uma chance para aquele livro que no passado foi tão odiado. Então, é isso, gente. Beijos. Espero ter ajudado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.